8h11 pelo horário de Brasília, a gente segue por aqui falando agora sobre que cerca de 200 mil pessoas do Brasil e do mundo são esperadas na 29ª edição da AgriShow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo que acontece até sexta-feira em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O diretor da agência de consultoria Biomarketing e colunista do canal AgroMais, José Luiz Tejom, é um dos palestrantes desse grande evento. Olá pessoal, está aberta a AgriShow com uma expectativa de que possamos ter mais um record como tem sido as feiras que estão abrindo o ano de 2024. Assim, Show Rural, assim a Expo Direto, do mesmo jeito o TecnoShow e agora este grandioso evento AgriShow em Ribeirão Preto. E eu quero ressaltar aqui a importância da juventude. Estamos recebendo, estarei acompanhando a partir de amanhã Grupo de Jovens Internacionais, uma caravana de estudantes se formando num MBA internacional de Agribusiness e gestão de alimentos com jovens vindos de todos os continentes, da África, da Ásia, do Oriente Médio, do Leste Europeu, da América Central, ou seja, uma reunião de uma juventude que vem ao Brasil e quando eles assistem e passam por um movimento como o AgriShow, eles não saem mais dos mesmos. É uma iniciativa da Audência Business School de Nantes, que tem um programa internacional junto aqui no Brasil com a FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Pentear de São Paulo. Estaremos com essa juventude, passando por todos os estandes, visitando a nossa ciência, a nossa tecnologia e, mais particularmente, estarei amanhã no estande da Bridgestone Pneus, fazendo uma grande palestra sobre todas as perspectivas do agro para o Brasil no mundo. Portanto, gente, AgriShow aberta, que venham as coisas positivas e que tenhamos aí mais uma expectativa positiva de ir para frente, porque o Brasil só funciona de um jeito, indo para frente. Assim tem sido a nossa história e superando todos os obstáculos. Bem-vinda, AgriShow, estamos juntos lá. Aqui o agro é muito mais também. Até lá!